Deu uma saudade de alguém Que eu não sei de onde vem Sempre que o dia escurece De novo acontece Eu fico assim Tanta tristeza no olhar Vontade só de chorar Como se o meu coração não fizesse Mais parte de mim Eu só queria entender Pra não lembrar de você Me libertar deste sonho Mas não consigo Esse amor que não foi feito pra me amar Não devia tanto assim me incomodar Mas a saudade quando vem sem dizer nada É o sol na madrugada Quero esquecer seu amor de uma vez De todas as coisas que você me fez Mas quando eu fecho os meus olhos Apenas te vejo Te vejo Te vejo Preciso encontrar quem me faça feliz Que saiba me amar como eu sempre quis Alguém pra matar meu amor Estou de paixão E desejo E desejo De você Me libertar deste sonho Mas não consigo Esse amor que não foi feito pra me amar Não devia tanto assim me incomodar Mas a saudade quando vem sem dizer nada É o sol na madrugada Quero esquecer seu amor de uma vez De todas as coisas que você me fez Mas quando eu fecho os meus olhos Apenas te vejo Te vejo Preciso encontrar quem me faça feliz Que saiba me amar como eu sempre quis Alguém pra matar meu amor De paixão E desejo Quero esquecer seu amor de uma vez De todas as coisas que você me fez Mas quando eu fecho os meus olhos Apenas te vejo Te vejo Preciso encontrar quem me faça feliz Que saiba me amar como eu sempre quis Alguém pra matar meu amor De paixão e desejo Alguém pra matar meu amor Amor de paixão e desejo Amor de paixão e desejo